Por que o Brasil está encontrando tanta dificuldade para formar cientistas de dados? Porque não existe nenhuma formação oficial de cientistas de dados. Então esse papel, que devia ser um papel da universidade, um papel do SEBRAE, um papel de outras instituições, agora está sendo cumprida pelas empresas. Então a gente recebe os cientistas de dados, formados em ciência da computação, engenharia, matemática, estatística, e a gente termina eles na mão. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar, isso é uma discussão super importante para que a gente possa conseguir de fato formar o profissional do século XXI. E qual é o papel do Centro de Inovação no Rio de Janeiro na formação desse novo profissional? A gente faz todo tipo de ação para fomentar a formação. Então a gente trabalha junto com a COPIAD na formação do negócio de Big Data, a gente trabalha com a Universidade Federal do Rio de Janeiro na elaboração de cursos, a gente trabalha com parceiros, com cursos de pequena duração na formação, e a gente promove a escola de verão de Big Data, que no ano que vem, não vai ser no verão, vai ser depois das Olimpíadas, por conta de tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas ela vai acontecer. Mas há o interesse do estudante que está fazendo ciência da computação, há o interesse do estudante em trabalhar com a TI? Porque muito se fala, a TI é uma área que paga bem, principalmente ao homem, e depois a gente fala sobre as mulheres, que TI tem vaga, que tem oferta de emprego, mas a gente vê que essas vagas acabam, as vagas mais qualificadas acabam não sendo preenchidas. Cada vez maior. Os alunos têm buscado, eles têm falado muito com a gente, especialmente alunos que ainda estão na graduação. No centro de pesquisa a gente está buscando cientistas de dados que sejam, pelo menos, mestres, e de preferência doutores. Então a gente tem trabalhado com algumas universidades, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, no desenvolvimento dos currículos, porque realmente o profissional é um bicho avis rara. E por que a mulher está tão distante da TI? Olha, eu acho que são vários os fatores, mas o fator fundamental é uma questão de imagem, e uma imagem que não é um preconceito dos homens, entenda-se, mas é a imagem da mulher perante si mesma, como se o... A imagem que você tem na mídia do cientista é o nerd, aquela pessoa que é quase autista, que trabalha sozinho, quando a realidade não é essa. A gente trabalha em grupos, de forma dinâmica, fazendo aplicativos que são super interessantes. Essa imagem do cara programando o dia inteiro, isso não existe. E se colocou também aqui no evento que a EMC está trabalhando com cidades inteligentes. O que está vindo por aí? O que a EMC está fazendo nessa área? Olha, o que a gente é responsável é a formação da plataforma. Uma plataforma de cidades inteligentes é capaz de congregar vários silos de dados, dados que vêm do transporte, da conservação, da saúde, da defesa civil e da defesa da polícia, numa única plataforma, onde esses dados podem ser combinados, correlacionados e gerar informação. Informação válida para os cidadãos. Essa plataforma é uma plataforma aberta. Ela é construída em cima de sorte livre, então desenvolvedores da sociedade podem contribuir como um todo, sejam desenvolvedores de sorte, sejam startups, sejam universidades, sejam desenvolvedores de companhias existentes, para contribuir e construir um ecossistema inteligente para a cidade. A cidade é construída pelos seus cidadãos. E qual é o estágio dessa plataforma? Ela está em momento de teste, a gente está testando tanto no centro de pesquisa quanto com o nosso parceiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, a gente já tem equipamento que está no implan, e ela deve estar pronta nos próximos seis meses. E esse projeto, ele vai servir para a EMC mundialmente? É um dos projetos pilotos da EMC mundial nessa área de plataformas inteligentes? Já, ela já é a arquitetura de referência para as cidades inteligentes que vai entrar no playbook da EMC. Então ela foi desenvolvida 100% no centro de pesquisa, pesquisadores brasileiros, e agora vai ser comercializada nos 86 países onde a EMC tem presença. O tema da EMC Fórum 2015 é reinventando a TI. Para você, o que é reinventar a TI? Olha, de novo é essa questão da imagem da TI, né? A gente tem imagem, a TI é o cara que fica ali ajustando válvula, né? Que fica ali no data center. A TI é muito mais do que isso, a TI agora é central para o negócio. Então a TI tem que ser reinventada como parceiro, como alguém que está liderando o processo da empresa. seja ela vender bolo, seja ela vender carros, seja ela desenvolver serviços. A TI é fundamental para você pensar o seu negócio e o futuro do seu negócio.